Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras e o pessoal que estão assistindo nós aí através da TV Câmara. A minha preocupação é no mesmo sentido do nosso colega vereador Fiusa, é no mesmo sentido devido à falta de vagas para essas crianças. Eu não tenho um número exato, mas tem um número aí mais ou menos que quase 5 mil crianças estão sem poder ter acesso às escolas infantis. E por isso estamos lutando aí para que nós possamos vir junto com o poder público, é somar e conseguir levar essas crianças a uma escola infantil. Nós tivemos nessa sexta-feira passada, às 9 da manhã, uma reunião aí com a secretária Flávia Bergani, secretária da Educação, o qual fomos muito bem recebidos e quero parabenizar a maneira que conduzimos a reunião e a maneira que fomos recebidos. No momento, nós levamos o conhecimento da secretária Flávia Bergani, o conhecimento de um espaço que a gente possui ali no bairro Serrano, naquela região norte, um espaço pronto para ser usado, um espaço pedindo para ser usado em uma escola infantil. Então, nós estivemos conversando, ela mostrou o interesse de ocupar esse espaço. Ficamos muito gratos da maneira que ela recebeu nós e prometeu, então, nós estarmos imediatamente fazendo uma avaliação nesse espaço que fica na Zona Norte, que é Centro Social Urbano, onde possui duas salas de aulas, essas aulas enormes, aonde vai dar a oportunidade de nós estar inserindo essas crianças aí na escola infantil. Era isso, senhor presidente? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.